Por que você não deixou ir para a festa também? Eu falei a você que você não ia para a festa, que eu ia levar a novinha. Eu levei a novinha. É por aqui que você não vai morar. Eu vou morar aqui, rapaz. Eu tenho aqui uma banana aqui, ó. Vai vir aí a menina que estava lá ontem. Você vai vir um cabrinho com uma discrata. Já acertei tudo com ela já. Porque você pode acertar o seu cabrinho, porque você vai morar na sua casa. Olha, quando eu morar. Porque aqui você não vai morar. Umas cinco horas quando eu chegar do trabalho. Eu não falei isso também. As coisas estão arrumadas já, rapaz. Por que você pode arrumar o seu cabrinho? Porque aqui você não vai botar. Olha, a cama grande eu vou botar no outro quarto. Você vai botar no inferno, porque aqui morre tudo esse cabrinho. Não, mas eu vou consertar o telhado também, rapaz. Por mim, por mim, desse morrer tudo. Não. E aqui, nesse quarto aqui, eu preciso não vai botar. Você vai dormindo de lá e eu vou dormindo daqui, mas ela. Eu tenho aqui um cabrinho para você e ela. Na cama de casal. Mas a manucu, você e ela. Você está com ciúme, Tereza? Eu estou com ciúme, desgaste nada. Eu falei que você não ia para a festa ontem, você não botou fé. Eu falei a você que eu ia levar, foi a menina mesmo e eu levei. Por mim, podia levar até a de fora. Ela está indo do carro, vamos lá para você ver ela. Uma porra, um cabrinho. Bora. Vai tomar no cu. Vem cá, para tu ver a Terezinha aqui. Quem é? A menina, vem cá. Será que ela vai vir morar aqui? Eu vou mostrar logo a casa dela. Ela vai morar nos infernos.